Oh baby, espero me ouçar Essa canção que é pra você voltar Que eu fiz pra você voltar Pra mim Pros meus braços Saudade dos seus amassos apertados Do seu jeito indelicado de me segurar Pelo cabelo Tocar suor pelo pelo O seu cheiro da tempero de você Me fez aprender Amar de um jeito que eu nem sabia Que eu podia amar um dia Oh baby, espero me ouçar Essa canção que é pra você voltar Eu fiz pra você voltar Oh baby, espero me ouçar Essa canção que é pra você voltar Eu fiz pra você voltar Então, plena madrugada Pega o celular Me manda mensagem Diz que vai voltar Diz que perdoou toda vacilação Sabe que eu sou bem louco Mas sou bom de coração Que eu bolo fino, pego skate Vou te encontrar Tá desfaiada, Itaquera Mano, eu chego já Só uma ladeira, um metro e um busão Pra eu encontrar o todo do meu coração E essa noite vai ser só nós dois sem roupa Naquele motel de burguês Da nossa primeira vez Que você tirou minha roupa Usando sua roupa Me deixando louco e mais um pouco Sem entender nada Logo eu desconcertado Te vendo, fumando, dançando Ali pelado, eu parado pensando Porque caralho eu esperei 27 anos Oh baby, espero me ouçar Essa canção que é pra você voltar Que eu fiz pra você voltar Oh baby, espero me ouçar Essa canção que é pra você voltar Que eu fiz pra você voltar Baby, espero me ouçar Essa canção que é pra você voltar Que eu fiz 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 pra você voltar